Entenda a sequência de votação para este domingo, onde acontecem as eleições do segundo turno e, em Canoinhas, a eleição suplementar para prefeito municipal. Esta gravação aconteceu em audiência pública dentro do Fórum da Comarca de Canoinhas. Trata-se de uma auditoria diurna e uma demonstração. Primeiro, o eleitor vai escolher o candidato a governador estadual. Em seguida, o eleitor escolhe o candidato para a presidência da República. E, por fim, o eleitor escolhe o candidato que irá representar a Prefeitura Municipal de Canoinhas nos próximos dois anos. Por se tratar de demonstração, todos os votos foram feitos em branco e não contarão para o dia das eleições. E, por fim, o eleitor escolheu o candidato a governador estadual.